Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch. Então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Pra você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. O Crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Puta merda ou rara! Eu achei que fosse o Tommy, cara. Agora, caralho, arrumei mais algum cara para me atrasar. Cara, levei sozinho. Achei que fosse o Tommy, mano. Você sabia disso, certo? Sim. Sim. Achei que fosse o trem? Esse é o seu plano? Precisamos dar um pouco distância. Ok. O que nós procurávamos? O que você 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 procurávamos? Você procurávamos mais caras por caixas. Você procurávamos no chão, cara. E claro ali ele nem vai me achar! Não, 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 não não. Não, não, não. Não. Já não, não não. Não, já de primeira não. Caralho akahara. Ah, não! O que você procаша? O que ela voava, mano? Porra, ele matou os dois, cara. Porra, ele é louco, ele saiu, olha lá. Eu tenho o que no lado esquerdo. Ei, vamos lá, isso não é engraçado. Acabou! Saiu o raro, deixa comigo o raro. Toma no braço filha da puta. Caralho! Vamos lá, Jesse! Caralho! Não consigo acertar, mané! Desculpe! Cuidado! Cuidado! Criado! Cuidado! 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 Caralho! Coralho! Coi, coi! Caralho! Eu preciso de um clima, meu Deus! Caralho, filho! Ellie, pegue o motorista! Cuidado! Porra, Ohara, você só faz merda, maluco. Você veio pra me foder, Ohara. Estava tudo bem sem poder ver, cara. Você tem que ser foder. Vamos lá! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu sou um homem lá. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ah, meu Deus! Oh, meu Deus! Você está bem? Não é melhor. Ok, eu acho que estamos muito claros. Aqui, vamos. Oh, graças a Deus. Aqui. Ok. Oh, meu Deus. Jesse. Hey, Dina. Oh. Hey. Você está bem? Não tem nada. Não tem nada. Vamos entrar. Ok. Ok. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma. Então, quando você vai sair do Jackson? Um dia depois de você. Houve um pouco de neve quando eu passei no Oregon. Um dia depois. Estou fazendo um trecho de 18 horas para as primeiras duas semanas. Estou tentando encontrar você. Estou com o senhor? Caralho, olha o gráfico da parada, cara. Ah, isso tem algumas coisas na minha mente. Você me deixe saber se você quiser falar sobre isso. Ok. Eu tenho estreguladores. Quantos? Só um monte. Eu quero, quero, cara. Eu tô precisando, Tommy. Porra, thank you, man. Tá vendo? Vê aquele signo ali? O redor? Tente acertar. Tem uma maneira de desenhar eles de onde eles estão escondendo. Cadê, cara? Não tô fazendo ele não, Tommy. Eu não deixei atenção no que ele falou. Tava mirando. Pegue aquela rua perto de seus lados. Tente acertar aquele signo. Se você se sente um ambício, você pode achá-la no meio daquela rua. Tente acertar. Deixar a sala de espalda para derrubar. Entendi. Caralho! Tente acertar para compensar para derrubar a espalda. Aí você vai. Parece que ele atrapalha. Pô, maneiro, né? Os caras botaram... Pô, maneiro, né? Os caras botaram... Pô, o cheiro do jogo tá mais bem feito que o do Battle. Caraca, eu dou umas descidas que é bizarro. Não há rush. Você vai encontrar. Isso é tudo. Não quero mais, Tommy. Usa mais por aqui se você quiser continuar escondendo. Ok. Não quero. 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 Você deve aparecer? A gente vai passar por essa área no vento. Eles sempre acabam deixando um pouco de estragalistas. Eles fazem as mesmas rotas cada ano? Tipo uma migração ou algo. Oh. O que é isso? Bem, quando a pressão barometrica chega a um determinado temperatura... F***. Eu não sei. Veja a caixa. Parece que eles estão indo na terra. Por que? Hmm... Ah... Um animal morto. Veja lá no carro lá. Eles estão murchando aquele pão lá. Eu acho que eles estão hungry. Estão natural. Estão frio. Estão natural. Estão frio. Estão natural, Tony. O que você acha? Maravilhoso. Na perna, mano. Oh, come on. Prova de novo. Prova de novo? Não, já murchou todos, Tony. Eu já falei todos já, Tony. Você tá ficando... Louco. Ah, não. Tem mais um ali, ó. Ah, não. Tem mais um ali, ó. Tome, tu não tem uma arminha normal aí não pra eu testar, mano, né? Tem mais um ali, ó. Ah... Deve estar mais longe. Física é fofo, não é? Ha! Você está realmente entendendo? Sim! Não for a move! Well done Tommy I have to tell Joel about this I'm not seeing anymore Mais uma vez. Sim, eu nem mesmo. Ok. Vamos lá. Vamos ver se Joel está voltando. Claro. E ela está terminando. Ei, obrigado por isso. Foi apenas o que eu precisava. Claro. Senhoras primeiro. Ela já está maior, né cara? Os caras são foda, mano. Os caras são foda, mano. Né? Porra, os caras são foda, mano. Eu não posso dizer nada. Mas Joel está preocupado sobre você. Há... Há nada a preocupar. Eu tenho certeza que não há. Mas se você não conversa com ele, ele vai pensar que algo está errado. Eu falo com ele. Bem, você tem que fazer mais do que ir embora e ir embora. Ok. Eu vou tentar. Vai. É isso, cara. O Tony tem voz de caipira, né? É isso, cara. É isso, cara. É isso, cara. É isso, cara. Como você gostou? Sim, parece bem. Eu vejo que você... Você ainda não conseguiu mudar o chão. Eu não sabia que eu deveria ter. Eu não sabia que eu deveria ter. Sim, você... Nós vamos te dar algumas novas. Eu... Eu sei... Qual é você, caro? Tá certa. É. Eu posso queira. Como você diz, cara? O que você diz? É bem. E essa é a nossa equipe Você é certeza que você não quer vir? Vem agora Ele está esperando Eu falei que isso aqui ia acontecer Eu falei que ele ia começar a achar que é pai dela Jogo da Steam exclusivo Eu falei que ele ia começar a achar que é pai dela E ela ia começar a se afastar dele Por quê? Porque adolescente é uma praga Como eu sou adolescente Vamo lá ver o Joe Você me fudeu, hein, Tommy Eu não queria conversar com o Joe Ok, vamos Ok, só eu, filho Então Você e Tommy Você se acreditam de qualquer coisa quando você está fora? Só um pouco que nós vimos na rua Você? Ah, você sabe Eu encontrei dois jogadores na casa Jesse me diz que você está lidando bem Você está lidando bem na patrulha de grupo Quem está até recomendando você Para patrulha de patrulha Então eu acho que você ainda está um pouco jovem Para isso Eu sou um melhor jogador do que quase todos eles E eu tenho mais experiência Do que a maioria dos jogadores do que a maioria dos jogadores Olha, você acha que você está prontado? Eu confio Ok, obrigado Você me faz um favor e começar com as ruas mais curtas para agora Bem, você sabe Olha, veja como você está lidando com as ruas mais curtas Ok E aí E aí Eu quero dizer Eu quero dizer Ele definitivamente Deservou Mas É Foi um bom Um 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 Você está impressionado? Não, você é muito louco. Preciso comer mais. Você está bem. Vamos lá. É só nós? O que é que nós saímos em alguém? Ok. 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 Como é que eu estou? Eu acho que eu estou comendo aqui. Eu estou comendo aqui. Você tem que ser inteligente sobre isso. Você está comendo essa roupa, filho, e eventualmente você vai descer em frente de alguém que você não deveria. Eu nunca descer. Você não disse ninguém, não? Mas Jesse... Eita... Claro que não. Ok. 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 Você nunca estivesse aqui antes? Não. Eu só estou comendo as ruas. É meio que uma obra de um grande. Talvez. Amém. 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 Então eles estavam levando gente.. Eles estavam levando a gente pra Jackson, gente nova estava chegando em Jackson Deu pra perceber isso pelo tamanho da cidade Deu pra cá Deu pra cá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ok Tem que matar o escalador Tem que matar o escalador Vem aqui Vem aqui Elie, a mão em cima Tem que matar o escalador Mais inimigos, vêm para o documento Vem aqui 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 . 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 Mais? Caralho, Joe, a gente é uma dupla pica, mané. Caralho. It looks like it might be something. Following you. Ali! 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 Hey, over here! Ah! Hey, over here! ai caralho, de novo cara mas nós fizemos isso sim, certeza você está bem? não além de ser muito velho não tem nada sólido, não dorme, não sai eu quero sair daqui bom, mas ela não disse que ela nunca tinha visto esse bicho quando ela estava com a dina ou ela disse que já tinha visto? agora eu não lembrei ela disse que já tinha visto ou não? ah, é outro? para mim parecia exatamente igual esse aqui é mais forte do que aquele caralho o único que eu sei é o instalador é o mais difícil eu tenho mais medo eu não sei se há dois bloaters ali vai ser bem não ela já está sem mais, cara não é? ela já está sem mais, cara é? é? é 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 que é é é é é é Caralho 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 É a Dina que ela quer Porra Esses caras conservador, machista Do patriarcado Não conseguem entender Caralho É muito conservadorismo Quem vocês acham que o Joey votou em 2018? Porra, com certeza ele foi no bolso mito Aí o sub fica puto Que a L é esquerdista Preconceituíst Os caras queriam que ela fosse fã Do general Newton Cruz com 16 anos Você acha que você pode pôr lá? Pôr lá Você vê o que é? É Ok Ok Ali! Ok Obrigado Ok Hey Joel É Eu acho que é eles Eu acho que é eles Um Eu quero salvar a vida Nós tínhamos boa intenções Nós não fizemos uma hora Antes de correr em uma horda Agora nós estamos mortos Nós decidimos Nós decidimos acabarmos Nós vamos acabar com as vidas Em vez de voltar Por favor diga a nossa família e amigos Que estamos desculpas Eu amo Adam e Sidney Caralho 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 Então É Depois que você me levou Eu posso esconder Eu posso esconder Eu posso esconder Eu posso esconder Por que você me levou De quando eu ainda estava Não consciente Porque eu deixei eles Estimando testes E quando eu vi que eles eram Não Eu nos saímos Como você sabe que eles eram Não Talvez você Só por que você Deixou mais tempo Talvez eles Poderiam saber algo Não havia Não havia Desculpa Não há nada Que poderia ajudar Essas pessoas Ou qualquer outra Eu sei que você desejou Que coisas fossem diferentes Eu desejou que coisas fossem diferentes Mas eles não Não há nada E nós precisamos Deixar esses filhos Voltar para as famílias Ou seja Outra coisa que você gostaria Deixar Sim Boa Vamos Desculpa Doa Desculpa H ballas Fim Isso Ele é um bom cara. Por que você não disse? Não foi o momento certo. E aí você vai. Sim. O que, você vai agora? Sim, temos uma criação. Pelo menos espera para a Jessi. Ela pode ir embora até então. Heli... Nós conhecemos o seu local. Talvez Tommy também. O que? Nada. Boa. Pode vir me ajudar com a porta, por favor? Sim. Tchau. Se eu seguir a porta, é que eu me levar para o hospital. O que é isso?